Oi meninas! Bom, eu estava juntando 50 reais e aí quando eu consegui, eu resolvi comprar coisinhas para as minhas Babylabs que aliás estão no mês do meu aniversário e no mês do aniversário da Alexia. Eu fiz dia 5 de maio e a Alexia dia 4. Então, vamos começar. Eu comprei esta linda mamadeira, que é uma mini mamadeira da Loli, que o desenho e a marca é igualzinho da chupetinha da Laila. Eu comprei esta chupetinha da Fly, rosinha. Eu também comprei esse kit escova e pente, que é aquela escovinha de pelinho. É aquele pentinho que desembaraça bem, com aquelas bolinhas. Tudo da Cefisa, tá? Só esta mamadeirinha aqui da Loli e essas peixinhas da Fly. O resto é tudo da Cefisa. Este copinho aqui é super fofo. Tá? Tem um leãozinho aqui da Cefisa e aqui ele é aberto para você colocar o suquinho. Também, este aspirador nasal, que é para tirar a melequinha de bebê de verdade. Só que a Babylive não tem a melequinha, mas eu quis comprar porque eu achei muito fofo. E eu vi a Sofia Fuck Produções, que ela tinha esse daqui e isso aqui, e aí eu resolvi comprar porque eu achei muito legal. E por último, este pratinho. Tá? Muito fofo. Aqui é um pratinho. Ele vem com este negocinho aqui embaixo, para você colar no lugar, para não cair. E vem com duas colheres. Dá para a Natália e a Alexia comerem no mesmo pratinho. Então, foi só isso. Tá bom? Então, meninas, se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. Se vocês não gostaram, clique em não gostei. Se inscrevam no canal. Mil beijos e tchau, tchau.